Um, dois, um, dois Oh, não, não Oh, não, não Meu Jesus É forte e tremendo Poderoso Magnífico em poder Para sempre Seja louvor do Seu nome Majestade Divina e Senhor Terra e Céu são Teus E o trono de poder Quero sempre ser Teu Mudaste o meu viver Oh, não Oh, meu Deus Oh, meu Deus As nações As nações Virão Te adorar Tu és Rei 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 e Senhor do Universo Honra e glórias A Ti Senhor Raul de Sousa Oh, meu Deus Oh, meu Deus Amém 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 E o trono de poder Para sempre Quero ser teu Mudaste o meu viver Meu Deus Meu Deus As nações As nações irão te adorar Tu és Rei E o Senhor do universo Para sempre Honra e glórias A Ti, Senhor Honra e glórias A Ti, Senhor Honra e glórias A Ti, Senhor A Ti, Senhor A Ti, Senhor A Ti, Senhor Grível Apontando um E a Ti, Senhor